Os tratamentos convencionais, apesar de trazerem alguma resposta, existem muitos pacientes que não têm uma resposta satisfatória. Então, também para reforçar aqui, não é assim, olha, você vai largar essa medicação, você, né, pra que psicoterapia, né? Você vai fazer essa dieta ter um estilo de vida impecável e você não fica mais doente. Então, isso não é uma verdade e se por acaso, como a gente sabe que existem pessoas que falam sobre isso, né, falam a partir daí, isso não é verdadeiro e não está embasado na ciência. De qualquer forma, ai gente, por que eu estou falando isso? Porque eu já recebi um paciente no consultório que foi num profissional de saúde que falou assim, olha, esse remédio está matando você. Era um antidepressivo que ele usava, está matando você. Vamos fazer um exame genético que a gente vai mandar, sei lá, pra onde, pra ver quais são as vitaminas, os minerais que estão faltando. Custa, sei lá, 3 mil dólares e a gente vai resolver seus problemas, mas você larga esse remédio. O paciente veio no consultório e disse, doutora, esse remédio que você me passou está me matando. Ele estava, enfim, ele estava lá, ele tem um quadro de ansiedade relativamente grave, tem muito medo de morrer e de ficar doente. A mulher fala que o remédio está matando ele, etc. Enfim, é por isso que eu vou repetindo essas coisas, tem gente que faz isso, a gente sabe, infelizmente, né, que a gente recebe no nosso consultório. Qual é o perfil clínico da maior parte dos nossos pacientes? 7 a 24 anos, depende do estudo, é um, né, o número é muito distante um do outro, mas de morte prematura. 60% dos nossos pacientes tem doenças cardiovasculares, diabetes tipo 2 e obesidade, além de risco de aumentado de AVC e 58% tem síndrome metabólica. Então, isso já vai dizendo do quanto a gente precisa cuidar, né, do estilo de vida. Uma outra coisa é, muitos de nós, pelo menos eu achava que era isso, pode acreditar que, como as medicações causam alterações metabólicas, como a alimentação eventualmente não é muito boa dos pacientes, é por isso que eles teriam esse risco aumentado. Acontece que há uma vulnerabilidade compartilhada. Então, uma pessoa que tenha mais chances genéticas de ter uma doença mental, de ter um diagnóstico psiquiátrico, também tem uma vulnerabilidade compartilhada para obesidade, doença cardiovascular, doenças cardiometabólicas, diabetes e doenças inflamatórias. Então, também existe uma carga genética que é compartilhada. Bom, outra coisa que está no perfil dos nossos pacientes, sistema endócrino e sistema imune, que é, enfim, que tem uma desregulação e o estilo de vida dos nossos pacientes, que também é prejudicado pelo diagnóstico, pelas medicações ou por onde estamos inseridos. Uma outra coisa também importante que eu queria falar para vocês é o quanto o ambiente, atualmente as pessoas falam muito sobre, se alguém está obeso, por exemplo, ah, é porque é preguiçoso, ah, é porque não se alimenta bem. Quando a gente sabe que o ambiente tem uma influência muito grande e que você colocar a responsabilidade em um indivíduo, quando, na verdade, a sociedade como um todo precisa trabalhar para ajustar e facilitar que as pessoas tenham acesso a um estilo de vida melhor, é extremamente importante, tá? Bom, nossas medicações também não ajudam muito, elas aumentam o apetite, diminuem o metabolismo, interferem de alguma forma no metabolismo, têm uma tendência de aumento no peso corporal e estão associadas às doenças metabólicas. Aqui, se significa que a gente não vai passar, né, a gente não vai prescrever a medicação. Daí vou compartilhar com vocês uma questão pessoal, porque eu acho que isso fez toda a diferença na minha vida, apesar de que eu já conversava sobre isso com meus pacientes antes. Ano passado, era para eu estar aqui dando aula, quer dizer, virtualmente, né, porque... E eu estava num tratamento de quimioterapia, por isso que meus cabelinhos estão enrolados, estão voltando a crescer, enfim, eu não pude participar porque eu não passei bem. E quando a gente vai fazer quimioterapia, a gente recebe, assim, uma tonelada de prednisona. Você tem noção de que, assim, tinha, quando eu chegava o domingo, porque as meus ciclos eram quinta, sexta, sábado e domingo. Domingo eu não ia para... o meu ciclo era quinta, sexta e sábado. No domingo eu tinha que tomar prednisona, mas como eu não estava no hospital e ela era endovenosa, eu comprava uma caixa de prednisona para poder tomar em casa e eu tomava a caixa inteira. Era 20 comprimentos. Tomava a caixa inteira. Era a dose que eu precisava tomar. Em algum momento eu questionei, não, isso vai me engordar, não, vai cair meu cabelo, enfim, qualquer porquê caiu, né, fiquei careca. A gente não questiona e tem uma frase do Einstein, do hospital Albert Einstein, né, na página dele sobre saúde mental, que eles falam assim, troque as palavras, né, eles colocam assim, essa pessoa tem tudo, por que será que ela tem depressão? E a outra é assim, essa pessoa tem tudo, por que será que ela tem câncer? Quando a gente passa a olhar, e acho que isso é uma coisa de compartilhar com o paciente, eu ficava muito incomodada, eu não deixava de passar, evidentemente, mas eu ficava muito incomodada com a questão de que o paciente ia ter uma série de prejuízos com a medicação em relação a ganho de peso, mas acontece que se a gente não tratar a doença mental de uma maneira que ela merece ser tratada, no futuro a gente está fazendo o nosso paciente não só cronificar, quanto ter mais risco, mais riscos em relação a outras doenças. Bom, e atualmente, tudo está sendo explicado, né, pelo segundo cérebro. Esse está super na moda e todas as pessoas, já teve um professor lá da USP que encontrou comigo e falou assim, Ana Paula, você vai dar aula sobre eixo intestino cérebro? Ai, que bom, eu queria te dizer o seguinte, todo país que eu vou para algum congresso, eu compro um probiótico do lugar para poder tomar. Eu falei, ai meu Deus, quando ele acabar de assistir a aula, ele vai falar, eu acho que não era para fazer isso. E aí o seguinte, já até a mídia já sabe que nós, né, médicos estamos precisando estudar um pouco mais a respeito de nutrição. Essa é uma, vê, ó, nasceu, saiu em 2020 essa notícia, pesquisa sugere, eu sei que tem algumas pessoas lá atrás que não conseguem enxergar, pesquisa sugere que médicos deveriam aprender mais sobre nutrição. E aí aqui é um estudo mostrando quantas horas, isso é uma faculdade, nas faculdades americanas, eu não consegui dados aqui do Brasil, se alguém tiver depois, por favor, me passe, a respeito de quantas horas um médico passa tendo, né, orientações, enfim, aulas a respeito de nutrição. A maior parte era de 11 a 20 horas em todo o curso de medicina, né. Eu já ouvi falar que aqui no Brasil isso é menos, mas assim, são menos horas, mas eu não tenho o dado oficial, então, né, não dá para passar para vocês. Mas o fato é que a gente não tem uma quantidade adequada. Aí no Lancet, no The Lancet saiu, aí já é mais recente, dizendo que a gente precisa aprender minimamente, acho que a maior parte das pessoas que estão aqui são médicos, né, eu estava ouvindo lá as pessoas perguntando, quando estava lá atrás, sou psiquiatra, sou psiquiatra, enfim. Então a gente precisa saber, não tem uma intenção de que a gente tome o lugar de nutricionista, o que seria fazer outra faculdade, não é isso, mas a gente precisa entender a importância para que a gente possa orientar os nossos pacientes. Isso eu aprendi muito na época que eu trabalhava com dependência química, que eu trabalhava também, né, com interconsulta psiquiátrica, que é o seguinte, quando a gente desconhece alguma coisa, a nossa tendência é ignorar e preferencialmente nem, né, assim, não tocar no assunto. O que a gente observa em interconsulta psiquiátrica quando a gente fala em relação à dependência química? Os médicos, psiquiatras e principalmente não psiquiatras, na interconsulta, não perguntam para os seus pacientes, por exemplo, se eles fumam ou se eles usam alguma substância, porque, um, eles não sabem o que fazer com essa informação, dois, eles não acreditam que essa informação vai fazer diferença, né, tipo, dependência química não adianta tratar, não tem o que fazer, é muito difícil parar de fumar. E na questão da nutrição, se a gente continuar na ignorância, a gente vai fazer, vai acabar fazendo a mesma coisa. Então, existe uma necessidade que a gente aprenda, mas claro, que as instituições possam se organizar para aumentar o número de horas, né, de ensino de nutrição. Bom, eu queria que vocês vissem o nome ali. Essa é porque é de um professor, é de um professor, eu vou parar de reclamar, eu juro, vou ficar olhando para cá. Mas é o seguinte, essa pesquisa, então vamos lá para a primeira, né, porque a aula sobre, a palestra sobre o que sabemos até agora, entre mitos, né, o que é mito, o que não é. Essa primeira aqui é uma meta-análise, uma meta-revisão, né, de meta-análise em suplementos e saúde mental. O nomezinho que está lá, que está, né, circulando é porque tem o professor Felipe, que é um dos editores do Psiquiatria, né, do Estilo de Vida. Felipe, eu acho que deve ter 25 anos, tem 30 e poucos anos e é o nono pesquisador mais influente do mundo. Ele é um gênio, uma pessoa, enfim, sensacional, super orgulhosa dele. Enfim, esse grupo de pesquisadores tem pessoal, né, tem pessoas do mundo inteiro, eles foram olhar para poder verificar, ah, a publicação é de 2019, isso, 2019. Quais são os nutrientes, afinal de contas, que a gente, né, que tem comprovação na literatura para que a gente use, né, como coadjuvante para os nossos pacientes? Evidência robusta, apenas ômega 3 e sempre em associação. A medicação não é como uma monoterapia, tá, com ômega 3. E outra coisa que tem que se prestar atenção é que o percentual de EPA tem que ser maior do que o de DHA. Se for o DHA maior do que o PA, isso não vai ter resultado, tá, não mostraram resultados. E uma outra coisa é a N-acetilcisteína na dose de 2 mil miligramas por dia. E aí, o que ele chama a atenção é o fato de que para você ter uma resposta, você precisa de pelo menos 6 meses de uso contínuo. Então, muitas pessoas às vezes desistem por conta de parar, né, o uso antes desses 6 meses. Agora, nenhum outro suplemento teve o seu uso justificado pelos, né, ou, enfim, comprovado pelos estudos. O que eles estudaram? Zinco, metilfolato, vitamina D, magnésio e probióticos. O que é importante colocar aqui? Metilfolato, que a gente tem usado, não sei se vocês têm usado com os pacientes, depois que fazem, né, a avaliação da enzima para saber se eles têm ou não alteração. E eu já tive paciente com, que eu fiz a associação do metilfolato e passou a apresentar hipomania. Então, enfim, depende de qual é o perfil do paciente. Aqui tá falando para os pacientes em geral, sem ter essa avaliação genética, tá? E aí, a vitamina D, que também foi negativada, né, pelos estudos. Na alimentação, existem 8 formas diferentes, né, na natureza, 8 formas diferentes de vitamina D. Quando você dá uma cápsula, é só uma forma que você tá dando ao paciente. De qualquer maneira, eles, né, até colocam que existem alguns estudos ainda que, né, que vêm a, talvez, a mostrar a possibilidade da vitamina D ter uma ação, principalmente em depressão, mas ainda não tem essa comprovação, tá? Até agora é ômega 3 e N-acetilcisteína. O que eles falam, como futuro, né, o que pode acontecer é um tratamento para que você use esses suplementos. Seja através de biomarcador, marcadores inflamatórios ou até mesmo por farmacogenômica. Ok? Bom, outra coisa que é algo que as pessoas também perguntam muito é a respeito do glúten. As pessoas querem saber, glúten faz mal? Tira glúten, coloca glúten, né? Essa é uma pergunta que as pessoas fazem. Tem um livro que, se eu não me engano, chama Dieta da Mente, né, que fala a respeito do glúten. Então, esse estudo aqui trouxe o seguinte. Primeiro, as doenças que estão relacionadas ao glúten, que a gente é a mais conhecida, é a celíaca, mas existe uma que está sendo estudada, que é sensibilidade ao glúten. A dermatite herpetiforme, que também tem relação com glúten. Existe uma doença que eu não conhecia, né, um diagnóstico que se chama ataxia por glúten, né? Existem alguns diagnósticos relacionados ao glúten. Todos eles, com exceção da alergia ao glúten. Isso aqui, o que está falando aqui, gente, é o seguinte. Diagnósticos ou sintomas psiquiátricos associados quando as pessoas têm algum desses diagnósticos referentes ao glúten, tá? Bom, aqui fala o seguinte, quais seriam os potenciais diagnósticos psiquiátricos que se beneficiariam da retirada do glúten? E aí tem a ansiedade, a depressão, confusão mental, esquizofrenia, autismo, psicose e transtorno bipolar. O que acontece? Sempre colocando com muito cuidado. Eles explicam o mecanismo, eu vou mostrar pra vocês. Mas não é, pelo amor de Deus, pra ninguém sair daqui também falando, parem de comer pão, parem de comer massa, não coma nada com glúten. Esse é um, levou uma, assim, foram vários estudos que eles fizeram, né? Uma revisão de estudos pra poder fazer o levantamento desses dados. Mas, inclusive, eles falam ao longo do artigo que existem potenciais tratamentos pra que as pessoas não precisem parar de comer as alimentações... de comer as comidas que contêm glúten. Até porque, do ponto de vista populacional, isso seria próximo do impossível, né? Então, mas é preciso que a gente se atente ao fato de que o glúten tem essa ação. E a explicação é que a substância que o glúten se transforma depois que a gente se alimenta, né? No intestino, através da nossa microbiota intestinal, ela é muito parecida com o antígeno cerebral. E aí, o que acontece é, o nosso anticorpo já não reconhece se é alguma coisa de fora ou se é algo nosso que estaria atacando o nosso sistema. E aí, enfim, os anticorpos começam a atacar o sistema nervoso, enfim, e neurônios, por conta dessa confusão imunológica. Então, existe essa possibilidade. Aqui eu vou pular, porque como não tá dando pra ver... Enfim, então, em relação ao glúten é isso. A gente precisa ficar, né, com uma maior atenção. E estão vindo, então, evidências de que ele realmente possa ser neurotóxico. E está relacionado a doenças neurodegenerativas. Bom, a famosa microbiota ou microbioma. Microbiota são as bactérias, vírus, fungos, que estão, enfim, no nosso corpo como um todo. O que a gente mais estuda são as intestinais. E microbioma é quando a gente fala dos genes dessa comunidade. A microbiota intestinal, ela tem uma ação em metabolismo, gera algumas substâncias que são importantes para que a gente tenha um funcionamento adequado, mantém a nossa barreira intestinal para que não haja entrada de toxinas para dentro da nossa corrente sanguínea. Tem papel de atuar estimulando o nosso sistema imunológico. Isso é o que acaba gerando alergia, em alguns casos, alimentares. Mas também nos dá defesa e também tem um papel de manutenção da homeostase, tanto do nosso corpo, quanto do nosso intestino. Os prebióticos. O que são prebióticos? Como a gente tem as bactérias, elas precisam se alimentar. E os prebióticos é tudo aquilo que alimenta as nossas bactérias, preferencialmente são as fibras. Então, o meu filho fala muito, né? A gente tem a bactéria do bem e a bactéria do mal na barriga, né mãe? Isso aqui é o que vai fazer com que os nossos soldados, é como ele chama, fiquem mais fortes as fibras. Exatamente. A gente precisa sempre ter esse raciocínio de que a nossa alimentação vai alimentar ou a microbiota que nos protege, ou aquela que eventualmente nos ataca, tá? E probiótico? O que a gente chama de probiótico? O probiótico são os micro-organismos que sendo definidos, a gente precisa saber quais são as bactérias, de que sepa, em que número elas estão, e sendo viáveis, porque, acreditem ou não, já foi encontrado probiótico, não aqui no Brasil, foi na Europa, vendido, só que com as bactérias mortas. Elas não estavam vivas, elas não estavam viáveis. Bem, já não adianta mais, tá? E elas alteram a nossa flora, exercendo efeitos benéficos, pra gente chamar de probiótico, tem que ser assim. Aqui são alguns guidelines, depois de uso de probióticos, depois eu posso passar pra vocês, porque eles não ficaram muito, não tá dando pra ver. E aí é o seguinte, o que eu quero chamar atenção aqui? Falei primeiro dos suplementos, falei do glúten e agora dos probióticos, porque essa é a maior curiosidade que as pessoas têm. Afinal de contas, se a gente passa um probiótico pra um paciente, existe algum risco? Se ele não for fazer bem, será que mal ele vai fazer? Porque muita gente acredita que, não, posso tomar à vontade, não vai ter problema nenhum. E o objetivo desse estudo aqui era ir avaliar meta-análise e estudos pra saber o seguinte, o probiótico pode fazer algum mal? E eles colocaram o seguinte, eles falaram assim, será que o probiótico na verdade pode ser um cavalo de Troia que trabalharia contra a nossa saúde e não a favor? E isso aqui foi uma parte que eles colocam, the dark side dos probióticos. E aí eu vou fazer um resumo que é o seguinte, probiótico pode passar através de, entre uma bactéria que a gente está consumindo e uma bactéria que a gente tenha resistência a antibiótico. Isso é uma coisa que pode acontecer. Pode haver uma super colonização daquela bactéria que você está colocando, aquele é um ambiente em que as bactérias estão lutando cada uma pelo seu espaço, por vida, enfim. E aí você pode estar colocando uma que na verdade traga um desequilíbrio e aí você tem uma perda da barreira intestinal e com isso você absorva toxinas, pode gerar também alergia alimentar. Então tem uma série de coisas que podem acontecer pelo uso de probiótico. Eles falam inclusive de alimentos, nem você tomar o probiótico, mas alimentos que são enriquecidos por bactérias ou iogurtes, enfim. Que é muito usado pela indústria farmacêutica, a gente fala toda de indústria, indústria, desculpem, indústria da alimentação, alimentícia exatamente. E que também poderia trazer alguma consequência. Opa! Aqui, gente, está sendo colocado quais são os riscos de toxicidade que o probiótico, que alguns probióticos podem ter. Então isso aqui está dando a lista dessas possibilidades. É tudo isso aqui que vocês estão vendo, vocês não precisam exatamente ver o que é, mas é o que está sendo colocado aqui, tá? Ó, só para pegar o título. Alergia, pode ter alteração e passagem de material genético, tem a possibilidade de infecção gastrointestinal. Então assim, você colocando bactéria por desequilíbrio, porque não é que alguém vai dar um probiótico que causaria infecção, mas você pode causar infecção, né? A pessoa pode ter uma infecção. E aqui são todos os diagnósticos que os probióticos, né? As pessoas que produzem, a indústria que produz o probiótico, têm interesse em dizer que há benefícios ao se usar o probiótico. O que eu coloquei aqui são os que de alguma forma nos interessam mais na psiquiatria. Então, há um dizer que melhora a depressão, melhora doenças neuropsiquiátricas degenerativas, melhoraria questões de humor, de ansiedade, é anti-estresse, fadiga, cansaço, dores. Então, atuaria em todas essas coisas, né? E aqui só para mostrar erros que eles encontraram em meta-análises que falavam a respeito dos benefícios dos probióticos. Então, todos os estudos tinham alguma forma de erro em relação à metodologia do estudo. A conclusão é, probióticos só são indicados para diarreias secundárias a antibióticos e ao Clostridium difficile e para infecções do trato respiratório até agora, tá gente? Não é que não tenha a possibilidade de que a gente encontre probióticos para tratar doenças psiquiátricas. Porém, enfim, isso ainda não é embasado pela literatura médica. E por último, queria falar para vocês a respeito da ação, que isso é uma coisa que o professor John Kryan, que é um dos maiores pesquisadores em microbiota intestinal no mundo, a equipe de pesquisa dele fica na Irlanda, ele falou disso num congresso que ele fez há uns três anos atrás, só sobre eixo intestino-cérebro, que é o seguinte, os probióticos e as bactérias em geral, elas têm uma atuação diferente se você é homem ou se você é mulher, né? E de acordo com questões relacionadas ao hormônio. Então, existe uma bactéria, por exemplo, que é a Ruminococcus, que ela está em mesma quantidade em homens e em mulheres, mas em mulheres ela tem uma ação antidepressiva e também de atuar em, por exemplo, duloxetina, fazendo com que a duloxetina seja mais efetiva em mulheres que tenham mais dessa bactéria. Entendeu? O mecanismo ainda não se sabe exatamente qual é, mas só para vocês entenderem que na hora de escolher um probiótico para dar para um homem ou para uma mulher, né? A questão do perfil hormonal vai fazer diferença na resposta que essa pessoa vai dar, vai ter com o probiótico e isso a gente precisa considerar também. Quais são as coisas que a gente precisa considerar também e que influenciam na microbiota intestinal? Nível de atividade física, tipo de parto, qual é a idade, na medida em que a gente vai ficando mais velho, a nossa microbiota vai ficando menos diversa e quanto mais diversa é a nossa microbiota, mais saudável nós somos. Uso de antibióticos, apesar de que, quando a gente usa antibiótico, a gente tem uma alteração da flora, mas depois a nossa flora volta a ser como ela estava antes. Aspectos genéticos. Não tem jeito. Eu falo que eu sou a médica que chega para as pessoas, hoje eu vou saber qual é o suplemento, o probiótico que eu vou dar e, gente, não tem jeito. Até agora o que a gente sabe com segurança é comer frutas, verduras, legumes, proteínas magras e grãos integrais. Esse prato aqui, ele está em português, foi feito pela equipe de Harvard, você consegue pegar pela internet. Então, é assim, o título é Prato Alimentação Saudável, vocês conseguem pegar, tem toda a orientação em relação a isso. A psiquiatria nutricional, a alimentação, ajudem muito o prognóstico do paciente. Uma alimentação saudável tem desfecho positivo no tratamento dos pacientes, principalmente que a gente tem mais, hoje, de informação a respeito de depressão, mas já tem uma equipe pesquisando, lá no Canadá, a professora Elisa, é aqui do Sul, mas ela está lá, estão pesquisando dieta cetogênica para pacientes bipolares e já tem uma equipe também estudando dieta cetogênica para esquizofrenia. O que é importante saber? Dieta cetogênica, foi feito um estudo, primeiro, em ratos. Os ratos melhoraram no modelo de esquizofrenia, eles melhoraram e quando voltaram para a dieta anterior, eles pioraram em relação ao que era antes da dieta. Então, a gente precisa ter muito cuidado. E por último aqui, mostrar o seguinte, a psiquiatria nutricional, ela ainda está na sua infância, temos muito ainda a aprender. Ela pode sim trazer muitos benefícios, mas ela tem uma limitação, então não é para a gente deixar de dar medicação, enfim, é todas as orientações de estilo de vida. Tentei passar para vocês aqui o que era o principal, do que a gente sabe até o momento.